Música Todos os seis itens da pauta foram aprovados nesta quarta-feira. O primeiro e o segundo projeto de decreto legislativo foram aprovados. Um concede título de cidadã campineira e o segundo de diploma de honra ao mérito. No terceiro item, o substitutivo total foi retirado e a proposta inicial é a que foi aprovada. O projeto de lei de autoria dos vereadores Rafa Zimbaldi e Luiz Henrique Cirilo obriga agências bancárias a terem profissional capacitados para comunicação em libras. O quarto projeto obriga a fixação de placa na rede de ensino municipal com o número de telefone do Conselho de Alimentação Escolar, de autoria do vereador Pedro Tourinho. O quinto item votado foi o projeto de lei com emenda que obriga a implantação nas empresas de máquinas de cartão de débito e crédito adaptadas para pessoas com deficiência visual. O autor é o parlamentar Jorge da Farmácia. O último projeto é de autoria do ex-vereador Jairson Canário, que declara órgão de utilidade pública, associação, centro de estudos, projetos e ações comunitárias. A décima sessão durou 3 horas e 28 minutos. Legenda Adriana Zanotto